Boa tarde a todos, meu nome é Diva Guimarães, tenho já 78, já conto 78 anos, sou neta de escravos, meu pai de profissão, formação, de emprego que ele teve, meu pai ferroviário e minha mãe doméstica, pobre, lavadeira e parteira dos pobres. Tive uma família espetacular, por isso sou sobrevivente. E minha profissão, professora. A minha mãe morava num sítio próximo ao Jacarezinho e ela carregava na infância 12 litros de leite. Por sorte dela, ela entregava leite na casa de uma professora, que eu sei o nome, porque ela contava isso com muito orgulho, de uma professora chamada Yolanda. Essa professora deve ter tido a sensibilidade e captou que minha mãe era uma mulher super inteligente, ela captou isso. E essa professora alfabetizou minha mãe. Ela deu três meses de alfabetização e ela falava para minha mãe, porque naquele tempo mulher não podia aprender a ler, nem escrever, nem nada. E ela falava para minha mãe, não conta na sua casa que eu estou ensinando. Mas criança, uma hora, escapa por empolgação. E ela estava contando para uma irmã. Eu sei ler. Meu avô, o pai da minha mãe, deu uma surra tão grande nela que ela tinha um sinal, assim, aqui na cabeça, que nunca fechou o osso aqui, tinha só o corno, por cima, por esse motivo. E a minha mãe alfabetizou o meu pai. Ele trabalhava na estrada de ferro e ele tinha que apresentar, no final do mês, um relatório. Agora, imagina como uma pessoa que não sabe ler, apresentar esse relatório. Minha mãe fazia o relatório e ele assinava. A minha mãe teve 20 gestações. Dessas 20, escaparam 13 de nós, conseguimos chegar a esse planeta. Sete chegaram na idade adulta. Sete. E os meus irmãos mais velhos, que eram gêmeos, minha mãe alfabetizou, porque a gente sempre morou, assim, muito distante de escola. A gente morou no mato. E quando ela conseguiu morar próximo a uma escola, próximo, que eu digo, assim, 4, 5 quilômetros, 6 quilômetros, né? Esses meus irmãos já tinham sido alfabetizados por ela. Terceiro ano primário, eu li o livro da vida do Lampião. Que eu adoro o Lampião até hoje. Eu li o livro dele e eu me empolguei que eu queria ser do bando dele para fazer justiça. Ele já tinha morrido, mas você vê a minha inocência, eu lia como se ele tivesse vivo. Eu sempre soube da flip, mas eu nunca sobrava dinheiro para eu ir até a flip. Aí eu falei, gente, estou com 77 anos no bico do urubu, me esforçando para não cair, né? Eu falei, eu quero, eu quero, não posso morrer sem ver uma flip. E foi assim, daí eu liguei para Maria Alice e disse assim, Maria Alice, eu vou para a flip. Mas eu já liguei com más intenções para ela ir junto comigo. E daí vem a mesa do Lázaro Ramos com a escritora portuguesa. E o livro dela é sobre fazer uma denúncia muito corajosa, né? Racismo em Portugal. E daí eu comecei a chorar que nem louca, quando primeiro foi a jornalista portuguesa. E ela contando das coisas assim, porque ela estudou aí na escola, Portugal foi maravilhoso, esplendoroso. Só deixou coisa boa onde ele dominou, né? Nas colônias. E falei, ela não está falando de Portugal, ela está falando do Brasil que eu vivo nos dias de hoje. Aí eu me... não fui eu que me levantei. Me levantaram. Creiam ou não? Aí, tchum, quando eu vi eu estava em pé. E daí foi tudo aquilo que vocês viram, que eu falei, que foi da alma, que carreguei na minha vida. Esse peso todo. 70, eu tinha 5, 72 anos de inferno na minha vida. Tive que criar uma máscara para defesa de uma pessoa que eu não sou. Agora aqui eu estou falando sem máscara. Eu não sabia de nada. Eu nem sabia que era gravado, porque eu queria ouvir. Aí, quando eu vi, no dia seguinte, a menina da pousada falou assim para mim. A senhora viu o que está acontecendo, que não sei o quê, quantas pessoas que já ouvi, que viram e que não sei o quê. Eu fiquei com medo. Porque eu não vi nada. E é o primeiro que eu não entendo de tecnologia nenhuma. Então, eu nem ia me preocupar com isso de ver, porque o meu celular eu ligo e desligo. É a única coisa. A minha felicidade é a seguinte, do coração, da alma, vou falar para vocês. A minha felicidade foi tanta, tanta, porque eu acredito na educação para salvar esse país. O que me deixou feliz, primeiro, o respeito daquela, não sei quantos que tinham lá, me ouvindo, sem me interromper, depois que eu fui saber que foi um tempo exagerado para a televisão, que eu também não sabia. E o Lázaro Ramos teve o maior respeito, não me cortou. Enquanto eu não terminei, ele não cortou um segundo do que eu estava falando. No final, uma menina, de uns 13 anos, não mais que isso, branquinha, 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 que faltava branco, de tão branco, duas trancinhas assim, e ela veio assim, muito tímida, a senhora pode me dar um abraço? Eu falei, mais que um, quantos você quiser. Aí ela começou a chorar, eu quero pedir perdão para a senhora. Aí eu já quase desmaiei. Aí eu disse, não, você não tem que pedir perdão. Por quê? Você não tem que me pedir perdão. Estou feliz que você me ouviu e tal, compreendeu. Ela disse, eu quero pedir perdão, mas eu tenho que pedir perdão para a senhora do que meus antepassados fizeram com vocês. Aí eu disse para ela, querida, você não precisa me pedir perdão. Eu tenho... Ai, que emocionante. Firme, diva. Eu disse assim, eu tenho que te agradecer, porque eu tenho certeza que o filho teu, o seu filho, quando se tivesse uma família, não vai fazer com os negros, com os índios, com os pobres da periferia, o que fizeram comigo. Então, eu é que tenho que te agradecer, entendeu? Então, como eu acredito nessa nova geração e tenho mais a que acreditar, porque eles vão mudar esse país. A educação é a verdadeira libertação. O livro, o livro, foram meus amigos, embora eu tenha grandes amigos, mas na hora da tristeza, quem me ouvia eram os livros. Entendeu? Então, eu deixei assim, toda a minha dor, eu dividia com os livros. Eu conversava com os livros. Por isso que é importante o estudo, é importante o professor focar, não assim, ah, você tem que ler porque isso aqui vai cair no vestibular, não é nada disso, deixa eu ler o que quiser. Porque através do livro, você viaja, você lá no final vai encontrar uma frase abençoada, você briga, 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 eu, por exemplo. Brigo, 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 brigo com ele, mas lá no meio eu vou encontrar uma página que muda aquele sentimento meu, sabe? Que me faz voltar à realidade, que me faz não desistir, que me faz querer viver e que me faz lutar pela educação até quando o poderoso deixar. Obrigada. Obrigada, 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 obrigada.